Resumo da novela, Os Dez Mandamentos, capítulo de terça, de 26 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Os Dez Mandamentos, capítulo de terça-feira, 26 de setembro de 2023. Deus pede para Moisés não ter medo. Zur pede para Balaam proteger seu povo contra os hebreus e oferece um baú com joias e riquezas ao feiticeiro. Balaam pede um tempo para responder. Oren alerta os hebreus sobre o exército do gigante rei Og. Moisés os tranquiliza ao dizer que falou com o Senhor. Betânia se decepciona ao ver o estado, como a filha Cosbi retornou do ritual. Adira e Zípora lamentam a ausência de Betânia. Jair e Talita trocam palavras de amor. Ezequiel agradece os cuidados de Eva e a elogia. Balaam diz que não amaldiçoará os hebreus. Preocupado, Zur observa o feiticeiro voltar para o interior da caverna. O exército do gigante rei Og se aproxima dos hebreus. Josué encoraja os soldados de Israel. Os dois exércitos partem para o confronto. Com escudos, os hebreus se defendem de flechadas. Mas um soldado hebreu é ferido. Josué avança contra os inimigos. Balaque se enfurece ao descobrir que Balaam não os defenderá contra o povo hebreu. O exército de Israel continua confrontando os soldados do rei Og. Josué, bravamente, consegue matar um soldado inimigo. Oren salva Baraquias de um ataque. Josué leva melhor contra os oponentes. O rei Og se irrita e parte para cima do guerreiro hebreu. Os soldados de Israel se assustam com o gigantismo do rei. Impotentes, Caleb e Kenaz observam Og se aproximar de Josué. Um soldado hebreu tenta atacar o rei, mas é esmagado com um golpe. O gigante Og avança contudo na direção de Josué. Caleb e Kenaz tentam defender Josué do ataque do gigantesco rei Og, mas não impedem o confronto entre o gigante e o guerreiro hebreu. No acampamento, os hebreus oram a Deus. Josué está prestes a ser ferido, quando anjos descem do céu. Um anjo protege o guerreiro hebreu do ataque de Og. Com a ajuda divina, Josué consegue atingir o gigante. Os anjos transformam-se em homens vestidos de branco e ajudam os soldados hebreus. Finalmente o exército de Israel vence a batalha. Josué chega até a tenda de Moisés e avisa, que algumas pessoas gostariam de falar com o libertador. Balaque se surpreende ao saber da vitória dos hebreus sobre o povo de Og. Moisés permite que alguns hebreus como Gaiji, Eudade e Bezalel não partam rumo à terra prometida. Betânia comemora a vitória dos hebreus. Zura alerta alguns soldados do palácio sobre a ofensiva dos hebreus. Moisés se despede de Orem. Zípora e Adira se recordam de momentos com a família. Adira, Eudade, Safira e outros hebreus, chegam a Esbom acompanhados de Orem. Gerson admira o companheirismo entre Moisés e Zípora. Joana avisa que seguirá para Esbom, e não acompanhará os hebreus até Canaã. Em conversa com Adira, Orem assume que mentiu, e não entregou a mensagem a Moisés anos atrás. Ela o perdoa. Zípora e Moisés trocam palavras de amor, e adormecem. Ao amanhecer Moisés tem uma triste surpresa. Ele é confortado por Gerson e Eliezer.